Olá, sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante, que é a síndrome das pernas inquietas ou síndrome das pernas balançantes ou ainda síndrome de Willis Elkebon. É uma doença extremamente comum e em alguns trabalhos chegou a aparecer que tem uma prevalência de 5 a 10 por cento, mas quando foi feita uma pesquisa mais aprofundada, mostrou que em torno de dois por cento da população tem essa síndrome das pernas balançantes, ou seja, uma em cada cinquenta pessoas pode ter essa síndrome e é extremamente frequente e essa síndrome, ela se caracteriza por ser aquela inquietude, uma sensação estranha que faz você mover as pernas de forma incessante. Normalmente ocorre em membro inferior, mas às vezes pode ocorrer em membro superior também. É uma sensação estranha que traz aquela vontade, aquela necessidade de se mexer e aí quando você se mexe, tem um alívio. Então por isso que as pessoas acabam mexendo bastante a perna para sentir esse alívio. É uma doença que ocorre em cinquenta por cento das vezes, tem uma certa hereditariedade, então a gente encontra alguém na família que tem essa característica. Por ser extremamente frequente, quem acaba fazendo o diagnóstico é o próprio paciente, então ele pode chegar no médico falando Olha, eu tenho essa sensação de inquietude nas pernas. Mas aí quando chega no médico, é necessário encontrar os quatro fatores principais para definir o diagnóstico. Os quatro fatores são eles. Em primeiro lugar, essa necessidade impossível de controlar, de mover as pernas. A pessoa se fica parada, ela precisa involuntariamente mexer as pernas. E o segundo fator é esse mesmo, é o início pelo repouso. Então ficou parado, acaba tendo essa necessidade de movimentação. O terceiro fator é o alívio pelo movimento. Então começou a se mexer, essa necessidade deixa de ser perceptível. E o ritmo circadiano, normalmente isso tende a piorar à noite. Muitas vezes por causa do repouso da noite, mas tem esse aspecto do ritmo circadiano. Obviamente, o médico que vai fazer o diagnóstico, ele tem que excluir outras doenças que podem desencadear essa movimentação. Por exemplo, o Parkinson pode acontecer. Então é necessário o médico te ajudar nesse diagnóstico. Mas você pode trazer o problema e trazer a sua suspeita para o médico. Normalmente o médico que vai ajudar isso é o cirurgião vascular ou o seu clínico geral que está atento a esse problema. Normalmente não tem um exame subsidiário a ser solicitado. Então pode até ser que a gente solicite alguma coisa a mais para tentar tratar algum aspecto da doença, alguma comorbidade. Mas não tem um exame que a gente faça que fala, olha, deu síndrome das pernas inquietas. Não é isso. A gente vai pedir um exame de sangue muitas vezes para ver a dosagem de ferro, porque o ferro pode estar muito associado com essa doença. A gente pode pedir uma polisonografia também para ver como que está sendo o sono. Muitas vezes o sono é piorado por causa dessa movimentação errática. E às vezes a gente solicita outros exames para tratar doenças associadas que podem influenciar nisso aí. É uma doença que não tem cura, mas ela pode vir, incomodar e ela pode desaparecer por muito tempo. Então não quer dizer que você vai ficar sofrendo com isso por muito tempo, desde que você encontre a causa, trate a causa, pode ficar bem por muito tempo sem sofrer com essa queixa. Então a síndrome das pernas balançantes pode ocorrer associado ao Parkinson, que eu já comentei. Pode estar muito associado também com varizes, insuficiência venosa. Então os sintomas das varizes podem acabar desencadeando essa síndrome das pernas inquietas. Então às vezes a gente tem que tratar a doença com morbidade para melhorar esse incômodo. Outra doença muito frequente é o lipedema, que está associado a essa movimentação das pernas, mas também pode acontecer com a fibromialgia e outras neuropatias periféricas. Então não tente tratar sozinho, embora eu vá te colocar aqui várias dicas não medicamentosas para melhorar isso, obviamente você já pode ir começando, mas não deixe de ir ao médico, porque às vezes tem comorbidades que precisam ser tratadas. Então sobre o tratamento não medicamentoso, o que pode ser feito? A suplementação do ferro, essa suplementação do ferro pode ser feita com suplementos, mas também pode ser feito com alimentação correta, alimentos ricos em ferro. Se for necessário, se estiver muito baixo, o médico vai te dar essa suplementação, mas você pode, obviamente, aumentar a quantidade de alimentos que possuam ferro na sua dieta. Outra dica, e é uma dica prática, é que atividades que necessitam de uma atenção, foco, acabam diminuindo esse incômodo com a movimentação das pernas. Então palavras cruzadas, videogame, veja um médico sugerindo jogar videogame é simplesmente porque detém a atenção de tal forma que acaba tirando o foco da perna e aí diminui essa necessidade de movimentação. Então é uma das estratégias para diminuir esse incômodo. Obviamente, parar com todos os estimulantes, então o café é o principal deles. É consumido muito frequentemente, tem a cafeína e vai piorar sempre quem tem essa síndrome. Agora, a gente pode tirar outros estimulantes como, por exemplo, esses energéticos. O uso de álcool são coisas que não vão fazer bem por outros aspectos também e pioram bastante quem tem essa movimentação involuntária das pernas. Às vezes, e tudo isso é desencadeado por uso de outras medicações como antidepressivos ou algumas outras medicações. Então eu sugiro levar essa suspeita para o seu médico, contar tudo o que você está tomando. Algumas drogas ilícitas também podem desencadear isso. Então seja aberto, fale tudo para o seu médico. O exercício físico também ajuda bastante. Então o exercício físico vai liberar a endorfina e isso ajuda a controlar um pouquinho essa movimentação involuntária. Você pode testar o exercício em determinados momentos do dia, porque como a síndrome piora à noite, às vezes a gente colocando o exercício à noite, você pode ter uma diminuição dessa movimentação involuntária à noite. Mas isso não funciona para todo mundo, mas vale a pena o teste. Mas massagens, o banho quente, todas essas medidas podem ajudar a diminuir o incômodo. Então esse desejo irresistível de movimentar as pernas, que normalmente à noite, nesses períodos de repouso, que traz bastante desconforto, tem que alertar para essa possível síndrome. Síndrome pode vir acompanhada de dor, formigamento das pernas, às vezes uns arrepios, uma sensação de agonia das pernas, tem que alertar para essa possível síndrome. A minha esposa acaba descrevendo essa síndrome como espermise. É uma palavra que não existe, mas é essa agonia das pernas, é uma sensação estranha, difícil de caracterizar e às vezes ela é tão intensa que ela dificulta o sono. Ela piora o sono e aí vem uma fadiga no dia seguinte. Então essa é mais uma razão para você se preocupar. Muitas pessoas têm aí uma dificuldade no sono, tem o meu vídeo aqui sobre a higiene no sono. Isso também pode ajudar nessa queixa, não deixa de ver, mas a gente tem que cuidar da síndrome das pernas balançantes para melhorar a qualidade de vida. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, clica no sininho também lá embaixo e até o próximo. Gostou do nosso canal, compartilhe com seus amigos, clica no nosso canal, compartilhe com seus amigos.